Olá, eu sou o Carlos Marcel e faço parte da Comissão Técnica de Apoio à Análise de Impacto Regulatório, aqui na ANEL. Esse é o quarto de cinco vídeos sobre o tema. Para assistir aos outros, clique nesse link que está aparecendo na sua tela. Clique também na logo da ANEL no canto inferior direito e se inscreva no nosso canal. Nos vídeos anteriores, explicamos como a adoção desse estudo, antes da emissão de uma norma, ajuda a considerar diferentes soluções para resolver um problema regulatório. Também vimos como a IR acontece dentro do processo decisório da ANEL. Explicamos como o instrumento prevê que uma norma seja revisitada por meio da avaliação de resultado regulatório. Hoje vamos falar sobre a Comissão Técnica de Apoio à IR na ANEL. A comissão é composta por servidores escolhidos pela diretoria para difundir conhecimento sobre o tema. A comissão também dá assistência àqueles que lidam com o procedimento. Ela possui três atribuições. Acompanhar e dar apoio técnico às áreas regulatórias da ANEL na aplicação de IR. Orientar sobre como utilizar ferramentas de IR. E coordenar a troca de experiências com outras agências reguladoras no Brasil e no exterior. Em parceria com a Superintendência de Recursos Humanos, a comissão também promove uma agenda de recursos, para que os servidores possam elaborar uma IR de qualidade. Com o apoio do PROREG e da Casa Civil, os estudos para a adoção da IR na ANEL começaram em 2010. A comissão foi formada para a elaboração da Norma de Organização nº 40, que entrou em vigor em setembro de 2013. Essa norma foi a primeira a exigir a IR antes da aprovação de atos normativos na agência. Em dezembro de 2017, a Diretoria aprovou a Resolução Normativa 798, que revisou a Norma 40. A CTIR é composta por membros de diversas unidades da ANEL, incluindo as áreas de regulação, principais responsáveis pela emissão de novas normas. Os membros se reúnem com frequência mensal, para deliberar sobre as principais ações em curso. Os membros possuem prazo indeterminado de permanência na comissão. A diretoria é responsável por promover alterações, caso haja necessidade ou oportunidade. Não é obrigatório submeter as AIRs à comissão. Ela atua em caráter consultivo e orientativo. A aprovação das AIRs compete à diretoria. Nesse vídeo, você conheceu um pouco sobre a Comissão Técnica de Apoio à AIR na ANEL. Estamos à disposição para auxiliar pelo e-mail comissãoair.anel.gov.br. Gostou da nossa explicação? Então dê um like pra gente. No próximo vídeo, vamos falar sobre a relação entre a norma da ANEL e as diretrizes da Casa Civil da Presidência da República. Até lá!